Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz Psicografado por Francisco Cândido Xavier De Autoria do Espírito André Luiz Olá, aqui é a Renata Hoje continuarei a leitura do capítulo 13 Do livro Missionários da Luz De Autoria do Espírito André Luiz Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto O perdão dado por Adelino foi sincero As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas Louvado seja Deus Alexandre abasou as duas almas reconciliadas E renovou-lhes fraternais observações Repassadas de sabedoria e ternura Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel Que descansasse da luta Dispondo-se a sair em nossa companhia Notei que marido e mulher Impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes Voltavam ao corpo físico Afim de permutar impressões Referentemente aos fatos Que classificariam de sonhos Dentro da coloração mental de cada um Ao se retirar Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente Com o auxílio de Jesus A tarefa foi executada com êxito E fixando o Sejismundo acrescentou Creio que na próxima semana Poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação Acompanhá-lo emos com carinho Não receie coisa alguma Enquanto o Sejismundo sorria Resignado e confiante O orientador dirigia-se a Herculano explicando-se Já observei o gráfico referente ao organismo físico Que o nosso amigo receberá no futuro Verificando de perto as imagens da moléstia do coração Que ele sofrerá na idade madura Como consequência da falta cometida no passado Sejismundo experimentará grandes perturbações Dos nervos cardíacos Maiormente os nervos do tônus Entretanto, nesse momento Concentrou toda a sua atenção no interessado É necessário que você lhe faça ver Que as provas de resgate legítimo Inclinam a alma encarnada A situações periclitantes e difíceis Na recapitulação das experiências Todavia não obrigam as novas quedas espirituais Quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores Se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática A justiça divina nunca foi exercida sem amor E quando a fidelidade sincera ao Senhor Permanece viva no coração dos homens Há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia A que se referia Jesus em seu apostolado Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo Alexandre despediu-se dos demais frisando Voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segesmundo Com a matéria física Preciso cooperar na ocasião Com os nossos amigos construtores Aos quais pedi-me Apresentassem os mapas cromossômicos Referentemente aos serviços a serem acertados Separamo-nos E eu, torturado de curiosidade estranha Em vista daqueles cuidados extremos Para que Adelino e Segesmundo se reconciliassem Antes da reaproximação pelos laços da carne Não soptei as interrogações Que me atormentavam o espírito Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado Sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho Para com o esposo de Raquel Se ele deveria sentir-se satisfeito Em poder cooperar na obra sublime da redenção? Não dispunhamos de suficiente poder Para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente Mostrou um sorriso de pai e respondeu Sua estranheza é natural Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro Ou de organização neste lado da vida E depois de pequena pausa considerou Cada homem como cada espírito É um mundo por si mesmo E cada mente é como um céu Do firmamento de cem raios de sol E chuvas benéficas para a organização planetária Mas também No instante do atrito E de elementos atmosféricos Desse mesmo céu Procedem faíscas destruidoras Assim a mente humana Delas se originam as forças equilibrantes E restauradoras Para os trilhões de células do organismo físico Mas quando perturbada Emite raios magnéticos de alto poder destrutivo Para as comunidades celulares que a servem O pensamento envenenado de Adelino Destruía a substância da hereditariedade Intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal Ele poderia atender aos apelos da natureza Entregando-se à união sexual Mas não atingiria os objetivos sagrados da criação Porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima Estava aniquilando as células criadoras ao crescerem E, quando não as aniquilasse por completo Intoxicava os genes do caráter Dificultando-nos a ação Ora, no caso de Sejismundo Unindo-o a ele em processo ativo de redenção Não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno Daí a necessidade desse trabalho intenso Para despertar-lhe os valores afetivos Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio Modificado em sua posição íntima Adelino emitirá adoravante forças magnéticas protetoras Dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação A palavra do orientador não podia ser mais lógica Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho Que se realizara Para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce Como não encontrasse expressões para definir meu assombro Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo Segundo pode observar Não existem por aqui milagres para o culto de menor esforço E quando ensinamos em toda a paz dessa natureza entre os irracionais No capítulo de relações dessa espécie Há muita inconsistência criminosa E indiferença sistemática às leis divinas Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte Trata-se de um domínio de semi-brutos No qual muitas inteligências admiráveis Preferem demorar em baixas correntes evolutivas É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais Que colaboram na formação básica dos corpos Destinados a servirem as entidades que reencarnam Nesses círculos mais grosseiros Entretanto é preciso considerar que o serviço em semelhante a esfera É levado a efeito em massa Com características de mecanismo primitivo O amor nesses planos mais baixos É tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de canga Exigindo largo esforço e laboriosas experiências Para revelar-se aos entendidos Entre as criaturas, porém Que se encaminham de fato aos montes de elevação A união sexual é muito diferente Traduz a permuta sublime das energias perispirituais Simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração E força criadora não somente de filhos carnais Mas também de obras e realizações generosas E para a vida eterna Alexandre fez ligeira pausa Sorriu paternalmente e continuou Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação E não exclusivamente ao trabalho procriador A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama Sem ser objeto exclusivo das uniões O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus Não pode criar vida superior em parte alguma Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado Mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas O dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção É necessário deslocar a concepção do sexo Abstendo-nos de situá-la tão somente a determinados órgãos do corpo transitório das criaturas Vejamos, o sexo como qualidade positiva ou passiva Emissora ou receptora da alma Chegados a esse entendimento Verificamos que toda manifestação sexual Evolute com o ser Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas Experimentamos nesse domínio simplesmente sensações À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio Colhemos material de experiências proveitosas Oportunidades de retificação Força, reconhecimento, alegria e poder Harmonizando-nos com as leis supremas Encontramos a iluminação e a revelação Enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno Cuja causa reside no próprio Deus Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental Fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar O benevolente orientador continuou depois de longa pausa Essa união de qualidades entre os astros Chama-se magnetismo planetário de atração Entre as almas denomina-se amor Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal Circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita O apóstolo que produz o domínio da virtude, da ciência ou da arte Vale-se dos mesmos princípios de troca Apenas com a diferença de planos Porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores Há fecundações físicas e fecundações psíquicas As primeiras exigem a disposição da forma A fim de atenderem as exigências da vida Em caráter provisório no campo das experiências necessárias As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações E afetuam-se nos resplandecentes domínios da alma Em processo maravilhoso de eternidade Quando nos referimos ao amor do onipotente Quando sentimos a sede da divindade Nossos espíritos não procuram outra coisa Senão a troca de qualidades Com as esferas sublimes do universo Sequiosos do eterno princípio fecundidos Apenas com as temp Republicans Apenas com as investições de IZ Com as apresações de IZ Com as� ou O crença de Morais Com as impénsão já OREP OREP Por Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto